Eita família, só quem acha que saraiva é ciumento, já deixa o like e já se inscreva no canal se ainda não for inscrito Assim eu fico louco, essa raba quero ver de perto Que belezura se pego, eu faço horrores, gatinha te quero Ele é casada, tira o olho, otário, o seu braço eu quebro Tome um murro no olho, seu covarde receba o martelo Um fatality toma sua anta para tu dormir Eu agora te enforco, destruo seus ossos e bato no rim Daqui logo eu saio, ela pirou certeza Você é o meu gato, saiba que você é minha deusa Uma surpresa te trago, tu vai ser pai de Keila Coração tá disparado, é a família que todo homem deseja Se você também acha que Tami é muito linda, já vai deixando o like E se quiser ganhar um coração é só deixar aí nos comentários Hashtag ciúmes